Em tempos hoje onde não conseguimos avaliar quem é de verdade ou quem é de mentira, qualquer pessoa com um telefone na mão fala o que quiser na internet. Como é que eu vou encarar o mercado financeiro se eu não sei nem contra quem eu estou disputando? Se você não me conhece, eu me chamo Ronald Coutrin, muito prazer. Eu sou trader há 18 anos e trabalhei muito tempo como executivo no mercado financeiro. Hoje eu vivo exclusivamente das minhas próprias operações. E eu queria trazer uma reflexão nesse vídeo onde eu queria que você me ajudasse a encontrar uma solução. Você compartilhasse inclusive aqui nos comentários o que você for pensando ao longo, enquanto eu estou falando ao longo do vídeo, tá bem? Hoje não é tão diferente quanto há quase 20 anos atrás quando eu comecei, onde a gente ficava meio perdido, principalmente as pessoas que estão começando, que sempre vão ser a maior parte da balança, o maior peso da balança são pessoas que estão começando. E essas pessoas são facilmente manipuladas hoje em dia. Qualquer foto com um carrão ou um estilo de vida que a maioria cobiça, movimenta hoje as redes sociais. As pessoas são movimentadas, principalmente os homens, são movimentadas por aquilo que eles veem. E é muito fácil você manipular as pessoas hoje em dia. Muito fácil, muito fácil. Cabe a nós, ao longo do tempo, discernir o que é positivo e o que é negativo. E como é que eu vou encarar dentro das condições reais hoje no mercado financeiro. O mercado financeiro, principalmente o mercado de renda variável, ele não é um conto de fadas. Ele não é uma utopia onde todos podem ganhar. Para que o mercado financeiro continue acontecendo, sempre a maioria tem que perder. Hoje, inclusive, a gente está vivendo um cenário bastante na contramão dessa realidade, porque de 10, 20 anos para cá, o percentual de pessoas que vêm perdendo vem diminuindo. Só que chega um momento que isso estagna, é claro, como qualquer média. E o mercado, ele tem um... É engraçado, inclusive, porque eu estou me lembrando aqui, como eu estudo o mercado financeiro há 18 anos. E há 15 anos, e durante 15 anos eu trabalhei no mercado. Então, eu vivi, eu vi ciclos onde o mercado se adapta à nova realidade. Por exemplo, eu trabalhei em corretoras que, constantemente, o algoritmo das corretoras, ele estava se adaptando ao operacional dos seus clientes, tanto para entregar um melhor produto para os clientes, quanto para entregar o melhor resultado para a corretora. Às vezes, a corretora ganhava na perda do cliente, às vezes a corretora mandava a ordem ao mercado, mas, constantemente, quando existia ali, por exemplo, um trader fora da curva, uma pessoa fora da curva, a corretora condicionava novas situações para que moldasse e trouxesse essa pessoa para a média novamente. É difícil você pensar, inclusive, por esse lado, porque para que haja uma constância do mercado financeiro, para que o mercado continue trabalhando, precisa, necessariamente, que as pessoas estejam dentro de uma média. Pessoas encaradas como pontos fora da curva, elas são excluídas de alguma forma. Ou o seu operacional vai ser excluído, ou essa pessoa vai ser excluída. Acho que eu já contei em outro vídeo aqui, que em um determinado momento da minha vida, quando eu trabalhei em uma dessas corretoras da vida, que eu trabalhei em trocentas corretoras, existia uma lista negra de clientes, que eram os clientes considerados abusivos. E uma das características desses clientes era a região do mundo que eles eram. Geralmente, era a Ásia. Então, quando entrava um cliente novo asiático na conta, na corretora, ele ia para um banco de check-up de clientes abusives, que são esses clientes que, essas pessoas que tentam encontrar brechas e bugs, que acontecem, inclusive. Normalmente, todo sistema, na verdade, todo sistema digital é passivo a bugs, a manutenção, tem falhas, tem brechas. E existem pessoas, talvez até você que está assistindo esse vídeo é uma pessoa dessas, que está constantemente procurando um bug num site, numa corretora, num sistema financeiro, para se beneficiar de alguma forma, porque, de repente, na sua cabeça, você só precisa acertar uma única vez. E para você se aposentar. Às vezes, acerto. Às vezes, dá errado. Às vezes, dá muito errado. Conheço histórias de pessoas. Nunca conheci pessoas, mas já ouvi histórias de pessoas que se prejudicaram muito por conta desse tipo de situação. Algumas foram presas, inclusive. Mas, eu parto do princípio que hoje, dentro desse cenário onde constantemente o mercado está evoluindo, e sempre o mercado vai estar se adaptando às novas pessoas que estão entrando. E como um padrão natural da vida, onde, por exemplo, eu tenho uma filha, a minha filha é do meio, tem quatro anos. A minha filha mais velha, eu mal percebi o crescimento dela, visualmente. Eu não conseguia ver. Eu não conseguia perceber que ela estava crescendo. Eu só crescia. Ela está com quase oito anos hoje. A minha segunda filha, que está com quatro anos, foi quando eu desenvolvi essa percepção e de prestar atenção no tempo. Prestar atenção no tempo. Talvez isso tenha sido, e talvez isso tenha acontecido pelo fato de eu estar ficando mais velho. O tempo vai passando, a gente vai ficando mais velho, vai reciclando e alguns conceitos da nossa vida. Por exemplo, eu nunca imaginei que hoje eu gostaria de plantas. hoje eu cuido do jardim da minha casa e eu vejo as plantas crescendo. Estou na minha terceira filha, então muito provavelmente eu vou acompanhar essa evolução, esse crescimento com uma percepção mais aguçada. O mercado financeiro sempre foi assim. Então, sempre existiu essa percepção, pelo ponto de vista do mercado, dele entender que tem muita gente entrando, então automaticamente, constantemente, ele está se moldando. e eu parto do princípio hoje que eu evito de todas as formas olhar o mercado financeiro de uma forma romântica, tento ser o mais cético possível, o mais analista possível, e eu parto do princípio hoje que o mercado financeiro é uma grande batalha. Existem dois exércitos e o oponente, o exército contrário, ele está fortemente armado, mas o meu exército, que eu defendo a bandeira, ele também está fortemente armado. E a partir do momento que eu vou para a batalha, eu aponto a minha arma na direção do inimigo e no final do dia ou a família dele vai chorar ou a minha família vai chorar. Esse pensamento, inclusive, eu duplico constantemente ele porque o mercado, ele é assim. Imagina o seguinte, o dinheiro que você ganha está saindo do bolso de alguém que está perdendo. Então não existe romantismo nenhum nisso. Claro, você não está fazendo nada ilícito, não está roubando, matando e tal, mas eu gosto de olhar dessa forma como se fosse uma batalha constante para eu entender que todos os dias eu corro um risco. E todo santo dia, liguei o computador, liguei o telefone para ver o gráfico, todos os dias existe um risco de eu tomar um tiro ali do oponente e ser alvejado e naquele dia é a minha família que vai chorar. Por isso que o senso de comunidade hoje, diferente de 18 anos atrás quando eu comecei, é muito mais aguçado. Eu lembro que muito tempo atrás eu buscava tentar encontrar pessoas que eu pudesse dizer assim, ó, o fulano é meu amigo, e nós pudéssemos ali estudar junto, crescer junto, financeiramente e tudo mais, e era muito difícil. O meu primeiro trabalho numa corretora que eu tinha 20 anos, você olhava para o lado, olhava para o outro e ninguém era seu amigo, ninguém. Todos tentavam puxar o seu tapete, existia esse conceito, já existe há muito tempo esse conceito de para que um ganhe o outro tem que perder, só que o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi passando e a minha geração de pessoas que começou no mercado financeiro ali pelos anos 2010 foi vendo gradativamente esse senso de comunidade sendo desenvolvido. Esse senso de comunidade hoje não são pessoas que estão dispostas a tirar do seu bolso para dar para o próximo, isso aqui é mercado financeiro, não é filantropia. Esse senso de comunidade está mais ligado, mais próximo a esse conceito da guerra. Imagina que se eu estou aqui apontando um rifle para o inimigo, em direção ao inimigo, e o meu aliado que está ao meu lado foi atingido, geralmente a atitude que um soldado teria seria eu vou tentar ajudar o meu amigo que foi alvejado, vou colocar ele nas costas, vou sair correndo até a base aliada mais próxima. Depois eu volto para o campo de batalha de novo e continuo sentando o dedo no inimigo. Esse senso de comunidade está mais associado a isso, às pessoas que fazem parte do mesmo exército que eu. Está todo mundo ali no mesmo objetivo, tem que acertar o inimigo, todo mundo está no mesmo objetivo, só que tem pessoas que estão no mesmo exército que o meu e tem pessoas que estão no exército oposto. Eu espero que você esteja no mesmo exército que o meu, eu espero, não gostaria de te alvejar. Se você quiser inclusive fazer parte da minha comunidade, na descrição desse vídeo tem um link do meu WhatsApp pessoal, eu tenho um grupo de estudo que acontece todos os dias onde a gente debate de uma forma mais aprofundada o mercado analisa gráfico opera junto, se você quiser fazer parte é só você me chamar mandar um oi ali e eu vejo se você está preparado para fazer parte do mesmo batalhão que o meu. Se não, boa sorte e eu te encontro no campo de batalha.